Tu conhece não, né? Cantou tudo o que estão aqui, as atrações. Quem é o cantor? Vamos frescar, né? Quem é o cantor? É paulista. Paulista? Paulista. É brega? É brega. Eu pensei que é o nome da Candetácio do Bill. É, parece, né? Vamos falar sobre brega. Eu vim aqui do mercado e não te vi mais. É, é porque eu ando...